Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pra sair e continuar, beleza? Hoje o episódio foi muito legal, porque o Saruto, ele ficou muito forte, muito forte mesmo E tudo isso vai refletir lá na nossa série de Saruto na frente, tá ligado? Mas na série só vai rolar, mano, se vocês deixarem o like em todos os vídeos de hoje, mano, sério Em todos os vídeos de hoje Então, ó, já saiu um vídeo aí no canal, ó, sete horas, então, mano, passa no canal e deixa o seu like lá no vídeo se você quer, Saruto Deixa o like nesse vídeo e deixa o like no vídeo que vai ser daqui uma hora de Kurama, pode ser, galera? Que daí assim eu posso ver se realmente vocês querem a série, mano, do Saruto, beleza, galera? Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei e se inscrever no canal e ativar o sininho, porque é muito importante E o YouTube tá meio bugado ultimamente, galera, a série tá bugadíssimo Então, mano, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade, beleza? Bom, galera, se quiser me seguir lá no Instagram, mano, lá eu tô postando algumas coisas na minha vida pessoal, tá ligado? Dos links e stories, então, mano, me segue lá, mano, e vê os stories do Instagram, tá ligado? Porque tá muito legal mesmo, beleza, galera? Então, é isso aí, meus amores, fiquem com o vídeo agora, eu espero muito que vocês curtam e apanhem aí embaixo, beleza? E é nóis, um beijo pra vocês, um abraço E aí, galera, oi, gente, hoje nós apresentamos a inauguração da loja Yodemaster no Shopping Norte Londrina Você mora em Londrina? Mora numa cidade vizinha? Não deixe de vir conhecer a nossa loja Isso mesmo, dia 22 do set desse mês de julho estreia a melhor loja de todas Nela vai ter um monte de coisa legal que nós gosta, olha, mostra reverso pra eles Tá bom, vou mostrar Você quer mais? Então venha conhecer a nossa loja e também tirar fotos com o Iferoz, que é o nosso grande criador Isso mesmo, conto com todos vocês lá Esse dia a gente vai mostrar quem é que manda A gente vai pra causar mesmo, sabe? Nós estamos juntos, família Conto com todos vocês Eu sei que eu posso contar com vocês Amo vocês Isso, me amo E junto com ele vai ter mais dois youtubers incríveis Fala, rapaziada, beleza? O Wolf aqui, eu quero ver a gente marcar a história desse shopping com a maior inauguração de todas E é isso mesmo Como o Wolf disse, esse dia vai ser muito divertido Porque vai ser histórico Uhul, vai estar um monte de gente legal lá pra vocês terem a foto de graça Agora o Wii vai mostrar pra vocês como chegar nessa loja que é dentro do Shopping York Vai, Wii, mostra! Você vai entrar pela entrada principal do Shopping, certo? Entrando você já vai ver a Floresta Encantada E quando você olhar pro primeiro corredor à esquerda Você já vai ver o quê? A loja mais incrível de todas Isso mesmo, a super loja Yorkmaster E vocês vão ter 15% de desconto na inauguração Em todos os produtos da loja Todos, exatamente todos Vai ser no dia 22 desse mês Do mês 7 E vai começar às 2 da tarde Vai até às 8 da noite Então relaxa que vai ter tempo pra todos tirar foto, beleza? E vai ser de graça Não tem como ser melhor que isso No Shopping Norte Em Londrina Aguardamos todos vocês lá Amo vocês e bora pro vídeo Ai, a salada reclama tanto que eu não visito ela Que eu não venho visitar Que eu não dou a mínima Até venho com aquelas paranoias Que eu tava traindo Eu nunca vi isso Ai, tá, eu vou ali Só que se bem que eu não comprei nada, né? Eu vou chegar lá sem nada na mão Ai, eu vou levar essa rosa Essa flor que tá aqui no chão mesmo Eu acho que já tá de bom tamanho, né? Ai, meu Deus Só que o tio Sasuke tá fazendo Tio Sasuke? Corre, 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 corre Por quê? Corre, corre, corre Só me segue, só me segue, corre Por quê? Corre, a salada Ela tá vindo atrás de mim Vem Mas por quê? O que aconteceu, meu Deus do céu? Ela tá... Ela tá a pé da vida Por quê? Vem, 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 vem Eu tenho que te esconder Eu tenho que te esconder em algum lugar Me esconder? Vem, vem cá, vem cá, Boruto Vem Me esconder? É, vem cá Por que me esconder, tu Sasuke? Vem aqui atrás, vem aqui atrás, vem aqui atrás Aonde? Ai, meu Deus Aqui, aqui O que que eu fiz? Você Ai, 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 ai Você vai ficar... Você vai ficar bravo também Ai, o que aconteceu? O Saruto Contou tudo pra sarada Tudo o que aconteceu Tudo o quê? Os treinamentos O que a gente fez com ele E contou sobre o que você gastou dinheiro Ai, meu Deus Por que que ele contou tudo? Não sei Mas ele tava falando Ele tava brincando, entendeu? Ai, ela ofereceu assim O que que você anda fazendo com o seu pai E o seu avô Ela ofereceu doce pra ele, né Ele ama o doce Sabe como é que o Saruto é, né Ai, e ai ele contou tudo Tudo pra ela Tudo, tudo, tudo E ela tá muito brava com você Ela veio descontar em mim Daí eu acordei Levando um balde de água na cara Ai, meu Deus E cadê ela? Deixa eu ver se ela tá aqui Não, 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 não Vai lá Tu quer morrer Mas ela tá muito brava mesmo Tipo, de me bater Ela vai Tá, ela ativou até o Suzano Opa, vinha atrás de um Ela ativou o Suzano Pra vinha atrás de mim Lógico Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu tô muito ferrado Mas tá No que mais ela falou? Ela falou a língua do casamento? Então, ela ficou brava contigo Sobre o que você gastou dinheiro No casamento O Saruto falou tudo Falei pra você Ai, meu Deus Por que que ele foi a essas coisas? Ele falou E a Sarada E o Saruto falou Que a Karen Vem te visitar Tipo, de um modo Que a Sarada Entendeu errado Ai, você sabe Que a Karen Tá vindo pra ajudar Na guerra, né? Sim, eu entendo Sim, eu sei Ai, meu Deus O que que eu vou fazer agora Tio Sasuke? Não sei Eu não sei O que a gente pode fazer Ai, o que que eu faço? O que que eu faço? Eu não sei O que eu vou fazer agora Tem que falar Eu vou ter que arranjar Algum jeito de falar Com a Sarada Sem ela bater na gente Ai, meu Deus Será que eu vou lá agora Ou eu espero ela ficar mais calma? Espera, espera Ela ficar mais calma Porque você Ih, ela deve tá destruindo tudo Ai, meu Deus Deixa eu dar uma olhada aqui de cima Será que eu consigo ver ela? Ai, se eu conheço bem a Sarada Ela deve tá descontrolando Em tudo a coisa Que ela vai pra frente Pela frente Deve tá mesmo Coitado do tio do Lamy Se ela estiver lá Ai, meu Deus do céu Tá, tio Sasuke Uma coisa Ah Ela falou com você Sobre o casamento Que eu tô demorando muito Pra casar com ela É, isso mesmo Que ela falou também Ela falou que tá desconfiada Que você não tá É Querendo ir casar com ela logo Ai, a gente tem um filho O Sasuke é óbvio Que eu vou casar com ela Sim, então Eu sei Eu falei isso pra ela Eu falo todo dia isso pra ela Entendeu? Ela sempre pergunta pra mim Todo dia ela me pergunta Ai, meu Deus Cadê você? Ah, tá ali E agora? O que eu faço, Sasuke? Eu não sei o que fazer, não Eu vou tentar conversar com ela Quando ela estiver mais calma Tudo bem? Ai, tudo bem E em relação à guerra Os ninjas Como que tá as coisas? Todos Todos mesmo Tipo Todos mesmo Aceitaram É Ir na guerra Todos Tipo Aquela guerra que você E meu pai salvaram Vai ser tipo Que lá Uma aliança shinobi mesmo Sim Vai ter até o símbolo Na testa Lá Na Bandana de cada um Ah, isso vai ser muito bom Então todas as nações Concordaram em ajudar Nessa guerra Sim Sim Todo mundo tá junto Contra Até Até Umas pessoas da aldeia do som Que era maligna Estão Mas A aldeia do som Não é do Orochimaru? A gente não derrotou Orochimaru? Sim Mas só que ela não Ficou parada não, né? Hum Entendi Tudo bem Então isso é uma audição Muito boa Tá, mas eles já decidiram Quem vai ser o grande líder Nessa guerra? Ai Então, né? Eles apontaram pra mim Mas Né? O que? Eu apontei pra você O que? Eu apontei pra você Não, não, não Calma aí, calma aqui Mas deixa eu ver se eu entendi Eu vou ser o grande líder De todas as nações? É que eles falaram assim Ah, Sasuke Você é o mais indicado Pra isso, né? Tipo, tirava até o Naruto Eu era mais indicado pra isso Aí eu falei Não Eu coloco o Boruto mesmo Ai, meu Deus do céu Eu nunca quis ser um líder Tipo, e agora o que eu vou fazer? Ai Você vai ser que nem seu pai O Naruto fez isso Você vai virar um Hokage Após isso Eu não quero ser um Hokage Tio Sasuke Você vai ser um Hokage Eu não quero ser um Hokage Vai ser Hokage Depois disso Você vai ser nomeado Eu tô ficando irritado E você vai ser Hokage Após seu pai Eu não vou ser Hokage Eu já falei Vai ser sim Não vou ser Hokage No máximo Igual o Chica Maruel O produtor do Hokage Não Você vai ser Hokage Eu já coloquei seu nome lá Você fez o que? Eu disse que você concordava com isso Eu vou matar a moça Tio Sasuke Não, 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 não A outra que tá brava comigo agora Ela não é só a Sarada Você sabe que eu nunca quis ser Hokage, né? Sempre foi o sonho da Sarada ser Hokage Se eu for a rocage Ela vai ficar muito brava comigo, Tio Sasuke Mas a Sarada não ajuda em nada nisso Mas ela sempre quis ser Hokage É o sonho dela Deixa ela ser a Hokage Mas não adianta ser o Hokage Quem não faz o que tem que fazer Você vai ser o Hokage e pronto E ponto final E eu não vou ser Hokage Você vai ser o Hokage melhor que seu pai Ah, eu tô indo embora da vila Não, não, não Boruto Como que eu... E o Saruto? O que que você vai... Você vai deixar ele sozinho aqui? Eu não vou embora Tô brincando Mas eu não vou ser Hokage Você vai tirar o meu nome Dessa lista de Hokage Você já é mais... Você já é mais... Ah, o povo Não, Tio Sasuke O povo ele gosta O povo gosta de mim Porque eu salvei a vila várias vezes Eu não posso ser o Hokage Por que você não pode? Por que não? Eu não quero Ah, então é assim Só porque você não quer Nunca foi o meu sonho ser Hokage Eu nunca quis ser isso Você é um egoísta agora? Ah, eu não sou um egoísta Mas a Sarara quer ser Hokage Eu não posso pegar o sonho dela Ah, tá, 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 tá Vamos, eu vou pensar nisso Vou pensar no seu caso Tá Agora você manda o senhor Saruto Vim aqui na minha casa, tá bom? Logo pela manhã Tudo bem Eu vou mandar E vá lá pra ele vir sozinho Sem a mãe dele Por favor Tá bom Tchau, Boruto Tchau Ai, meu Deus do céu Boruto vai ser Hokage Ai, eu vou matar ele Ai, meu Deus Eu nunca vi um cara Ai E agora? Se as pessoas realmente quiserem Que eu seja Hokage O que eu vou fazer? Eu não posso ser Hokage Ai, meu Deus do céu Tá Agora eu vou esperar o Saruto chegar Que eu preciso ter uma bela De uma conversa Com aquele menino Ai, eu vou visitar o meu papai Ele mandou eu vir aqui Papai, acorda, papai Eu vou pegar uma shuriken E você Acorda, acorda Ah Filho Por que que você tá vindo aqui Logo cedo? Ah O vovô Sasuke Mandou eu vir aqui Logo cedo Ai É verdade Eu mandei ele vir aqui Filho A gente tem que ter uma bela De uma conversa agora Ai Meu Deus O que que eu fiz agora? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Vem aqui fora, Saruto Porque a gente tem que ter Uma bela De uma conversa Por favor, papai Não me deixe de castigo Filho Por que Você contou Pra sua mãe As coisas Que eu e o seu tio Sasuke Tava fazendo Por que que você fez isso? Sabe que ela tá A sua mãe tá muito brava Comigo agora, né? A ponto de querer Machucar eu, né? Ai É porque ela me deu Alguns candies, pai E eu amo Candy, papai Desculpa Desculpa Mas Ela ficou bem orgulhosa Dos meus olhos Riu É, filho Pelo menos agora Você tá com esses olhos, né? Tipo Foi uma boa causa Que a gente fez, né? Mas, ó Vamos fazer um acordo aqui, ó Tudo que você Tudo que a sua mãe Falar pra você Você não faz Tudo que ela te oferecer De doce O papai te dá Em dobro Pode ser? Nossa, papai Eu não vou mais Eu não vou mais Eu não vou mais Juro, juro, juro Prometo, prometo, prometo Prometo, prometo, prometo Tá, filho Agora a gente tem que Dar uma treinada, ó Você vai treinar Com o seu avô Saski E o papai Vai fazer algumas coisas Tá bom? Então você vai lá E treina E você não fala Nada do que eu te falei Pra sua mãe Tá bom? Tá bom Mas E se ela me bater? Aí você No seu modo vermelho Ele não vai sentir nada Pode ser? E esse já é um treinamento Tá bom, tá bom Deixa eu ir lá Tchau, papai Meu Deus do céu É muito fácil Controlar o Saroto Ele é uma criança tão forte Meu Deus do céu Eu tenho que aprender A controlar mais ele mesmo Meu Deus Se der um doce pra ele Ele já faz tudo o que você quiser Ai meu Deus do céu Esse Saroto Tá Eu tenho que continuar treinando Esse meu modo azul então Porque o meu filho Ele vai continuar treinando O modo dele também Porque isso vai ser muito bom Na guerra Ai Ele tá ficando cada vez mais forte, né O Sharinganda Ele evoluiu O Beacuganda Ele evoluiu Então a gente vai ter Mais uma arma nova Pra guerra, né E eu O que foi isso? Kawaki Você tá queimando sua casa Você pôr fogo na minha casa Não, 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 não Não, não, não Não, não Kawaki Por que você tá fazendo isso? Meu Deus Kawaki Minha casa Minha casa Não, não, não Não, não Não, não Não, não Kawaki Sai da minha casa Sai do telhado já Já foi do telhado Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Kawaki Eu nunca vou te perdoar Essa casa foi os moradores de Konoha Que deu pra gente Ah Tá Pelo visto Não consegui ainda não Pelo visto eu consegui Deiter o fogo Ah O que você quer aqui na vila agora? Ah Eu vim ver você Então quer dizer que você está treinando Que bonitinho Pra tentar me derrotar Ah Ah Ai Que inseto Seu cretino Você não sabe a grande arma que eu tenho na minha mão ainda Qual é a grande arma? Para Não, 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 não Não, tá bem Ai, ai Ai, muito bem Muito bem Pelo menos você não ouviu nada que eu tava falando do meu filho Você acha que não? O que você sabe sobre ele? Eu sei que ele está mais forte que antes E ele vai ser um problema Um problema pra mim O que você está pensando? O que você está planejando fazer com o meu filho? Então Eu vou ter que eliminá-lo Você não vai matar meu filho Você vai ter que passar por cima de mim antes de fazer isso Tchau, marido Não, 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 não Ele tem até meu filho Não, 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 não Kauak, volta aqui Volta aqui, volta aqui, volta aqui Vai lá Apaga o fogo Não, 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 não Minha mãe está em casa Minha irmã também Não, não, não Meu Deus do céu Calma, 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 calma O tio Sasuke está lá O tio Sasuke está lá Ai, eu preciso apagar esse fogo Meu Deus do céu Não, 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 não Vem mais fogo Não, eu odeio você Não, eu odeio você, Kauak Minha irmã está em casa O meu pai também Não, 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 não Meu Deus do céu Eu vou perdoar esse Kauak Eu tenho que ir lá salvar o meu filho também Meu Deus do céu Eu não consigo salvar todo mundo Mas tá o tio Sasuke que está lá também Ai Ai, esse maldito Não, 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 não Tá, acho que apaguei agora Não, não apaguei ainda não Falta esse Tá, beleza, começou a chover Eu tenho que ir lá salvar o meu filho Cadê, 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 cadê Meu Deus do céu Eu tenho que ir rápido Tenho que ir rápido Tenho que ir rápido Tenho que ir rápido Ai É a primeira vez que eu vou usar esse modo azul Com o modo Kurama Deu certo Deu certo Deu certo Deu certo Cadê ele, cadê ele, cadê ele, cadê ele Cadê ele Cadê ele Onde que ele se escondeu Eu preciso saber onde que ele está Cadê ele Cadê Cadê, cadê, cadê Eu não tô sentindo onde eu tinha a cara do meu filho Eu não tô sentindo onde eu tinha a cara do meu filho Cadê ele Sarudo Cadê você Saruto, cadê o Sasuke Parece que ele tá batalhando contra o Kawaki Não, 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 cadê ele Cadê eles Saruto